Você não para mais, né, Gabriel? A gente tá corrido pra caramba, graças a Deus, né? A gente tá mostrando... A Jennifer teve essa oportunidade pra gente, né? De mostrar nosso trabalho pra fora do Nordeste, né? A gente, graças a Deus, já tinha uma agenda muito apertada no Nordeste. Mas aí Jennifer levou pro Brasil inteiro e a gente tá se desdobrando. A gente tá se desdobrando aí pra poder fazer... Levar alegria pra todo mundo. E agora nessa semana de Carnaval? A loucura, né? A semana de Carnaval a gente já começa na... Nem dorme direito, né? Não, dorme não. Eu vendi a cama. É, eu vendi a cama. Eu não tô dormindo. Não dorme nada? Nada. E Carnaval é que não dorme mesmo, né? A gente vai fazer 17 shows, né, nesse período de Carnaval. Como é que faz? Tem um dia que a gente faz três estados diferentes num dia só. Três estados diferentes, né? Nossa, é muita coisa, né? Tem que correr pra caramba. Mas vai ter o bloco da Jennifer? Vai ter o bloco da Jennifer, né? Vai ser bombado. Teve o bloco da Jennifer aqui, São Paulo, né? Foi animado? Foi, caralho. Quantas pessoas? Cara, tem um monte de gente. Muita gente mesmo. Carnaval de São Paulo, né? É animado, né? O bloco da Jennifer foi bom pra caramba e... Graças a Deus. E tá vindo com tudo, né? No Carnaval vem Jennifer, vem safadezinha. O povo todo esperando aí. De quem foi a ideia da Jennifer? A Jennifer foi uma música que... São oito compositores pra fazer a Jennifer. Nossa, então foi um quarto. Ainda bem que deu resultado, né? Pra... Claro, pra dividir a grana. Pros oito. Mas foram... O Big Joe, né? É uma equipe que faz... Que compõe música, né? E aí eles me mostraram a Jennifer quando me mostraram lá em Goiânia. Aí eu me doidei pela música, já quis a música, porque realmente eu senti que ela ia bater. Eu acho que música tem endereço, né? A música tinha que ser pra mim e deu certo. E quem é a Jennifer, hein? A Jennifer, todo mundo tem uma Jennifer dentro de si, né? Todo mundo tem uma Jennifer dentro de si, que faz umas paradas, né? Toda mulher tem suas paradas, né? Tem seus segredos. Faz uma coisa que ninguém mais faz, é isso? Eu acho que toda mulher tem seu segredinho. É verdade? É. Eu queria tanto saber quem é a Jennifer. Deve ter a tal da Jennifer. Tem a Jennifer, que é a Mari, né? A Mariana Xavier, que gravou comigo o clipe, que a brilhantou. Beijo, Mari. E a Aline também, mas... Ela fez o filme do Paulo Gustavo, né? Foi. Nossa, aliás, um beijo pro elenco inteiro. Filme maravilhoso, hein? A gente tem que assistir. Fala o máximo, né? Aliás, todo mundo ali, o elenco inteiro. Parabéns, né? Eles são muito bons. E ela, a brilhantou pra caramba o clipe, né? Deu a energia dela, assim, foi muito bacana. Não, demais. E como que tá sendo esse sucesso? Você já tava fazendo sucesso já faz um tempo, mas agora, pá! É, agora deu aquele boom, né? Dei boom! Eu gostei disso, dei boom! Deu boom! Como é que foi o boom? Foi muito bom, assim, é. Fiquei meio sem entender um pouco. A gente tá meio que vivendo, né? No momento, tudo isso é bem complicado. Eu não tô tendo tempo de dar uma parada pra raciocinar, mas tá legal. A gente trabalhou pra isso muito. Eu venho trabalhando há bastante tempo pra isso. Então, tá preparado. É, a gente tá preparado. Olha, nem parou pra pensar, né? Tá trabalhando tanto. É, trabalhando muito. Mas, graças a Deus, a gente quis isso. Foi atrás disso e aconteceu. Então, assim, é de boa.